Preciso ir. Até mais. Só um segundo, bruxo. Você me parece ser um homem viajado. Você conhece o Gwint? Não. E não tenho tempo para aprender. Mas as regras são bem simples. Venha, vamos jogar. Por que não? Fantástico. É assim que se joga. Fantástico. É assim que se joga. Fantástico. 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 Vamos lá. 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 Que partida interessante. Se quiser jogar de novo, é só avisar.